No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar aí dos jovens promessas que devem estar subindo para o profissional do Grêmio esse ano, principalmente para jogar agora o gauchão, já ir mostrando aí o seu futebol no grupo profissional do Grêmio, no grupo titular, jogando com o time principal. A gente tem alguns nomes e dentre eles a gente tem um nome que é muito pedido há algum tempo, um nome que é de uma posição onde o Grêmio de fato precisa ir muito no momento. A gente vai falar sobre todos esses jogadores e a posição de cada um, também a oportunidade que cada um deles já teve e que vai ter agora no gauchão. Mas antes quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Se vocês querem acompanhar notícias, querem ver as tabelas de qualquer campeonato de futebol do mundo e além disso acompanhar os jogos em tempo real e assistir ao vivo a Ligue 1, que é a liga francesa e a Bundesliga, que é a liga alemã. Mano, baixa aí, o link tá na descrição que é de graça e serve tanto pra Android como também pro iPhone e iOS. Então, mano, baixa aí no link da descrição que vocês ajudam o canal e, claro, é de graça, né, mano? Então, vamos falar sobre alguns jogadores, mas em principal o nome dele que vem sendo muito pedido há um tempo e é um jogador que, cara, já tá pegando idade, né? Volante, muito alto, muito também não, né, mas ele é alto, né, 1,84m, tem uma boa passada aí de bola longa. O nome dele, Victor Bobcim, com 21 anos, que se casou ontem, inclusive, no domingo, né? Então, Victor Bobcim é um nome que vem sendo muito solicitado, é uma posição que o Grêmio tá precisando, cara. De fato, eu acredito que ele vai ter muito mais futebol que Darlan e que Matheus Henrique. Isso pelos vídeos, pelos jogos que eu já vi dele jogando no Transição, na Base, própria Seleção, Sub-20, né? O Victor Bobcim é um dos nomes mais solicitados e que deve ser, sim, utilizado aí no gauchão de 2021. É um jogador que, ele é uma jovem promessa há alguns anos já e ele sofreu por algumas lesões, inclusive, foi o que prejudicou dele não ter subido ainda também, mas ele, de fato, desse ano deve estar subindo sim profissional e, no início de 2021, já se tem essa projeção de que seja uma opção pro Renato utilizar no gauchão. Outro nome é Pedro Lucas, que, inclusive, jogou agora no grupo de Transição, onde tivemos uma vitória, né? Grêmio e Próspera de Santa Catarina. Era um jogo treino onde tivemos o gol de Ricardinho, que vai estar sendo mostrado na tela em breve pra vocês aqui. Mas o Pedro Lucas foi um grande destaque dessa partida também. É um camisa 10 pensante, é como chamam ele, né? Ele é cerebral com uma ótima cadência. É um jogador que olha pro jogo, tem bastante visão, tem um bom domínio e controle de bola. É aquele meia que a gente tá precisando também no nosso time. Porque Tassiano, o próprio Jean Pierre, Pinares, que também tá numa situação que a gente não sabe o que tá acontecendo. Esses jogadores todos não estão desempenhando essa boa função que o Pedro Lucas poderia estar agregando. Pedro Lucas está aí com seus 18 anos e deve estar sendo aproveitado também no gauchão. Ricardinho, que vai estar mostrando na tela o gol dele hoje, é aquele centroavante de área. É um centroavante que veio pro Grêmio no ano passado, assinou o contrato e tá demonstrando cada vez mais evolução. Cada vez mais a sua qualidade dentro da área. E é um jogador que também deve estar ganhando espaço. Principalmente porque o Grêmio hoje no time só está com dois centroavantes de posição. Que é o Schurin e o Diego Souza. Ricardinho deve estar mais aproveitado, deve estar subindo para o profissional. Outro jogador que pode estar subindo é Fernando Henrique. Isso mesmo, Fernando Henrique é o volante. Também pode estar fazendo a função de Matheus Henrique ou Darlan. Não sabemos o que vai acontecer com o Darlan e com o Matheus Henrique. Temos os volantes, mas que não estão numa grandiosa fase. Então o Fernando Henrique pode estar sim fazendo essa função. Lembrando que o Bob sim, ele faz mais a função do Lucas Silva, tá galera? O cara mais próximo aí do Matheus Henrique e do Darlan seria o Fernando Henrique. Ou como chamam de Fernandinho. Então aí a gente pode ter aí no gauchão a utilização de Fernandinho, né? O Fernando Henrique. E o Victor Bopp sim. E outro que é o que eu mais peço aqui no canal, nos vídeos, é ele. Elias Manuel. Que no jogo agora contra o Póspera, ele se lesionou no final. Foi uma lesão fraca, mas ele foi substituído já para ser poupado. Porque o Grêmio vai ter mais amistosos. E obviamente não quer perder um jogador como o Elias Manuel. Que vai ser esse aí, acho que está na fila, no primeiro da fila para subir. Elias Manuel é um ponto esquerdo do Grêmio. Cara, tem 19 anos e ele joga como um verdadeiro veterano, cara. Ele tem uma disposição, uma visão, uma vontade que, cara, muitos atletas que estão no profissional hoje não jogam o que Elias Manuel vem jogando. Ele joga pelo lado esquerdo e ele foi o grande nome do Grêmio em 2020. Quando a equipe aí conquistou o vice da Copa São Paulo. Com diversos gols aí que eu já mostrei aqui no canal. Mano, Elias Manuel é um jogador total diferenciado. Total diferenciado. Então esses nomes a gente deve ficar de olho agora no gauchão que devem estar subindo. E eu vou falar muito deles porque vocês vão ver que esses jogadores, cara, tem muito a mostrar aqui no Grêmio. Beleza? Grisadá, se inscreva no canal, deixa aquele like que isso fortalece demais. Um abração, falou e fui! Tchau, tchau!